Fala rapaziada, só que a gente tava com saudade do Negão da Bela e Dona Gisele, manda um alô mãe pra rapaziada Manda um alô pra rapaziada, você não vai mandar um alô não? Manda um alô só pra rapaziada Ó o Rai, Rai tá aí, Bilim tá aí, esses daí tá comigo o maior tempão, faça sol, faça chuva, nós tá pra bicho Filma a senhora, dá uma filmada aí, marquei, valeu papaizinho, maior paz Filma aí com todo respeito, filma um pouco, fala com os seguidores da senhora, mãe Fala com você aí, tá com a mão na câmera aí, ó, tá com a mão na câmera Oi gente, não dá confiança, ele é doido Tá com a mão na câmera, amor da minha vida, tá com a mão na câmera Bota o dedinho pra frente, o dedinho, o dedinho, dê isso, caraca Aqui, só, só dá um takezinho, dá só um takezinho Eu não vou ficar segurando não Era do quartel, filho Mentira, foi expulso, não foi nem aceito no quartel, era do quartel da onde? Takezinho, takezinho Eu, hein Luneta, barioneta, com a jeita Poxa, daqui era quando era da época do quartel, velho O patrão batia continência pra mim O patrão batia continência pra mim, mano, era muito maneiro Vou ficar segurando isso aqui, igual uma palhaça aqui Porque eu não tô falando no meu ouvido besteira, não, vó Dizinho, nós voltou, nós voltou, hein Eu sempre estive aqui, eu sempre estive aqui Chega pra cá, o Marquinho, ó, papai Pra fazer uma festinha, dona Helena, dona Helena Aí, dona Helena, manda um alô, eu gosto Aí, uma das vizinhas da BL que eu mais gosto é a dona Helena Dona Helena cansou de me deixar forte Dona Helena, quando acabava açúcar Que, dona Helena, açúcar, e dona Helena Água gelada, e dona Helena, sal E dona Helena, eu posso tomar banho aí, dona Helena? Que aqui acabou a... Eu não esqueço não, morador que me ajudou Eu nunca vou esquecer, entendeu? Então confirma com duas rajadas pro alto Segura aí Dona Helena merece Ô, dona Helena merece pra senhora Rajada pro alto Ai Fã de Deus, fã de Deus, rapaziadinho Ó, Matheus aí Acabei de treinar, tá ligado? E se eu falar alguma coisa errada, me desculpe É porque eu não escrevo pra falar Eu deixo sair no natural, tá ligado? Que na vida que nós leva, eu aprendi que o original é aquele que cria Não aquele que copia Você que, ah, eu quero emagrecer, mas não consigo Tudo você consegue Só depende de você, tá ligado? Eu não vou ficar nessa cabacice de arrastar pra cima, não, mano Que aqui é um papo reto E o original é aquele que manda o papo reto Cusando a sua criatividade Arruma um professor Ou você mesmo seja o seu professor Na internet tem coisas boas e coisas ruins Só você botar no YouTube Muita mulher fala assim Porra, eu queria emagrecer Meu marido falou que eu tô gordinho Se ame Primeira coisa é se ame Se teu marido não gosta de você do jeito que você tá, tá ligado, mano? Com todo o respeito aos caras aí, mano Mas você tem que arrumar alguém que te ame do seu jeito Mas se você botar um propósito que quer emagrecer, mano Tudo só depende de você Porque o que mais tem na física é pra assim, assim, ó É pra assim, as coroinhas A tiazinha tá ali queimando caloria, de bem com a vida Então tudo só depende de você Você não precisa pegar uma clínica bolada Pagar caro pra fazer uma estética Pra tirar a barriga Tem aqueles casos que é mais difícil emagrecer Mas tem aqueles casos que é mais falta de vergonha na cara Só você vir pra pista Botar um tenizinho Churradinho, igual o Matuza fala Botar no pé a correr Aqui, ó Bota na tua mente Suou, tá queimando caloria E apesar que, tipo assim, mano Papo é reto, papo é reto Se tu é gordinho, o cara não quer, mano Tem muito daqueles que gostam Que carne é carne Ninguém quer morrer de fome É um negócio da PL, porra